Tem algo muito errado. Eu sei, Barnabas, eu sei. Você precisa me dar o artefato. Estou com medo. Sei que está. Só me entregue ele, certo? Mas... É ele que está te fazendo agir assim. Se me der o artefato, vai ficar tudo bem. Mas ele me protege. É a única coisa que me mantém seguro. Sei que ainda está aí. Não vê o que ele está fazendo com você? Com isso, eu não preciso mais ter medo. Eu já fui um fraco e um covarde. Mas agora sou poderoso como um deus. O verdadeiro Barnabas nunca diria isso. Dê ele para mim. Isso é meu! Para! Eu não quero te machucar! Eu não quero te machucar! O que você disse? Tchau. Não importa. Sei que sua fraqueza não está nos músculos, mas no seu coração. Não, por favor. Não me mate. Eu me rendo. Por favor. Não é você de verdade. Eu tenho que enfraquecê-lo. Tenho que continuar. Oh, deuses. Não me deixem morrer. Que Cassandra tenha piedade. Me perdoe, Barnabas. Eles não são reais. Não são reais. Você me salvou antes, lembra? Foi quando nossa jornada começou. Não me segue agora. Pare! Estou tão fraco. Por favor, não me machuque. Não vou te machucar. Só me dê o artefato. Me ajude, por favor. Quem sou eu? O que me tornei? Você é Barnabas, meu amigo. Se ficar com isso, será outra pessoa pra sempre. Você não é minha amiga. Vai me deixar assim que pôr as mãos nele. Não vou me entregar ao medo. Não me força a fazer isso. É exatamente o que eu vou te forçar a fazer. A menos que seja você quem tem medo. Não se preocupe. Barnabas! Isso vai deixar uma cicatriz, sem dúvida. Eu te machuquei? Me pegou em cheio, mas não vou perdê-lo. Graças aos deuses! Já imaginou um homem com um braço só e um olho só? Embora esteja um pouco envergonhado, achei que eu sabia o que estava fazendo. O que tinha na cabeça pra ir atrás do artefato? Como pode ser tão estúpido? Quem se importa com um braço? Você podia ter morrido. Pelo menos a intenção foi boa. Não faz ideia do que quase aconteceu. Eu quase te matei. Não se preocupe. Sou forte como um barco de guerra. Escuta aqui. Eu sou imortal. Entendeu? Você não. Você comete um erro. Você morre. Fim. E deixa todo mundo tendo que lidar com isso. Imortal? Imortal mesmo? Sim. Imortal. Surpresa. Eu sabia que você tinha um toque divino! Terei que deixar todos que eu amo pra trás. E quase tive que te deixar pra sempre. Cassandra, é a trajetória mortal. Partimos quando os deuses querem. E eu espero ansioso por um além de mares calmos e bolos de caranguejos sem fim. Não tem graça. Talvez não. Mas nos divertimos a beça hoje. É o que importa, não? Não sabemos por quanto tempo temos o presente, mas ele é uma dádiva tão boa quanto o ouro. Ouro. Você me levou mesmo numa caçada ao tesouro no fim. E tudo o que ganhei foi um braço ralado. Vamos consertar você. Guardiã, veja por si. Você é uma protetora dos homens. Uma intermediária entre o nosso mundo e o deles. Sua jornada levará terras de reis, rainhas e conquistadores. Pela água e através do fogo. Para a revolução e a rebelião. Mas sua presença significará paz, Guadir. Aceite essa tarefa. Por eles e por si mesma. Uma caça ao tesouro acabou. Mas ainda temos outra pela frente. Talvez eu deva... Procurar as pistas de Heródoto e Barnabás. O menos... Né? O que é? O melhor. O menos... O menos... O menos... O menos... O menos... Bom, não dá pra dizer que eu não consegui tirar a Cassandra da letargia. Tirou da letargia e causou muito mais confusão. Opa! E eu já pedi desculpas por isso? Ao vir pra Corfo, eu nem imaginava que acabaríamos envolvidos nessa história de tesouro lendário. Dizem que a vida é um tédio sem surpresas. Isso é que é motivo para celebrar! E a você, Icarus! Sim, todos temos apenas uma vida a viver. Temos que aproveitar ao máximo. Só uma vida? Fale por você! Tem razão, Barnabas. Heroínas como Cassandra viverão nas histórias e lendas por seus triunfos. Esses vivem para sempre. Escutem. Quero que os dois saibam. Estarei partindo em breve. Vou viajar por águas que nunca sonhei atravessar. E eu não sei quando voltarei. Vai partir? De novo? Pra onde? Por quê? Vou aonde precisarem de mim no mundo. Não posso fugir das minhas responsabilidades. Alguém... Não. Algo me diz. Que minha jornada ainda não acabou. Não podemos te segurar aqui conosco. Mas você com certeza vai estar por todos os meus escritos. Não tenha dúvida. Que honra. Talvez possa me dar um dos seus manuscritos, Heródoto. Com certeza, mesmo aqueles de terras distantes adorariam lê-los. Não se incomode. Essas terras me bastam por enquanto. Mas se estiver falando sério, um contador de histórias está sempre pronto. Pegue. E não precisa compartilhá-lo. É pra você. Também tenho uma coisa pra você. Não. A Lissa. Você soubeu que ela era assim que me conheceu. Mas... Eu... Já a superei. É sua agora. Cuidado. Ela ainda está afiada. Vou cuidar dela para sempre. Bom, apesar de não recusar um bom presente, o presente da amizade é o bastante pra mim. Você só quer amizade? Então, acho que vou ter que achar outro braço direito pra minha viagem. Eu? Viajando pelo mundo? Com você? Se me aceitar como capitã... Não sei por quanto tempo mais esses ossos velhos conseguem ensar uma vela. Mas vou até onde der. O Adrasteia é seu. Qual será a sua primeira parada, Cassandra? Ah, eu não sei. O que eu sei é que eu vou precisar de uma nova arma. O Egito sempre me fascinou. Ah, um dos meus lugares favoritos. Vou te contar minha melhor história. Obrigado. 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 Todos vão ler as suas palavras, Heródoto. Obrigado. Obrigado.